Como tradição, todo dia que eu entro aqui em Minecraft Pandora, tem alguma coisa na minha casa. Vamos ver se hoje é um dia especial que não tem nada, ou se tem alguma coisa como sempre. Bloco amarelo transparente, Gagonico esteve aqui, carinha brava. E o que mais? Só isso? É isso, eu fui visitado e deixaram os blocos. Pelo menos deixaram alguma coisa, né, pra variar, nunca deixaram nada. Aliás, no último vídeo nós tivemos a meta de mais de 24 mil gosteis. Então como prometido, eu tô como vestido de vampiro. Aí ó, podem fazer suas fanarts, podem aproveitar que o vídeo de hoje nós vamos usar esse look aqui em cena com uma guarda-chama. Pelo amor de Deus, cara. Por sinal, eu queria aproveitar essa situação pra falar uma coisa pra vocês, bem aqui no começo do vídeo mesmo. Que é o seguinte, Minecraft Pandora tá sendo uma série muito legal aqui no canal. Pelo menos eu tô gostando muito. E faz tempo que eu não vejo a comunidade aqui do canal LGGJ, que são vocês, interagindo tanto nos comentários, ou nas redes sociais, ou dando ideias e gostando tanto de uma série. Então eu fico muito feliz que vocês estão gostando da saga do vampiro. Eu tô realmente curtindo muito fazer e saber que vocês estão gostando de verdade mesmo, significa muito pra mim. Não é à toa que ontem eu fiquei até 3 da manhã gravando o vídeo de ontem, pra vocês não ficarem sem vídeo, porque eu realmente tô gostando muito. Então, muito obrigado. E como de costume, todo episódio eu tô mudando alguma coisa na minha casa, e hoje não é diferente. E pra quem quer saber, sim, a gente vai ter um castelo vampiro. Mas, ainda não é hora não. Relaxa aí que essa série vai ser grande. Hoje eu quero dar o último passo na transformação vampírica da nossa casa. No último vídeo eu pedi a opinião de vocês sobre como madeira utilizar a nossa casa, mas vocês deram várias ideias, e eu cheguei a uma conclusão boa. E vai parecer estranho, mas... A gente vai usar a nossa bússola de biomas pra achar um bioma de cerejeira. É, é meio inesperado, mas vai fazer sentido. O único problema é que há mil blocos daqui, né, pelo amor de Deus, cara. Mas, por enquanto, tá de noite, tá tranquilo. Não, pera aí, deixa eu derrotar esse cara aqui, que é a minha espada, pra ver o que acontece. Nossa, ela demora muito pra carregar. Puta, pomadeira. Olha, só ele derrotar o zumbi, a nossa espada treinou. Tá 12% treinada. Pode vir, cara, tô treinando a minha espada. Pra quem não tá ligado, no último episódio, a gente fez essa espada. E aí, primeira espada no mod dos vampiros. E já treinou mais. E, aparentemente, essa espada aqui, a gente tem que treinar e evoluir ela. Pra assim ela ficar mais forte e depois ir pros próximos níveis. Ah, não, pelo amor de Deus, tá ficando de dia. Já esqueci de pegar meu caixão. Ah, eu acho que a gente vai ter que andar de guarda-chuva até lá. Vai demorar? Vai demorar, mas fazer o quê, né? Então, aproveitando que vai demorar, eu queria falar pra vocês o seguinte. Queria pedir pra todo mundo deixar o gostei e se inscrever no canal. Se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis, eu pego o dia dessa semana pra postar dois vídeos de Pandora de 30 minutos. Enfim, aí é com vocês, né? Se não chegar na meta, não é culpa minha, não, hein? Mas se eu quisesse, se muito que acontecesse, eu ia pegar o vídeo e mandar pra um parça, hein? Um parça ou uma parça? De qualquer forma, agora... Eu vou ter que andar 500 blocos nessa lentidão aqui. Opa! Bortei aqui só pra atualizar vocês que eu já achei o bioma, mas é que eu tô esperando ficar um pouco mais de noite pra poder gravar. Porque se eu for pra lá, vai quebrar meu guarda-chuva. Na real, como vai ter as folhas me protegendo, eu acho que dá pra ficar um pouco lá. Vamos tentar. É, mas pra quem não tá ligado, isso é um pouco do que eu passo aqui pra gravar os vídeos. Em alguns momentos, eu tenho que ficar só esperando o tempo. Pra simplesmente ficar de noite ou ter uma sombrinha. Ah, o problema é que essa árvore, quando a gente quebra, todas as folhas caem na hora. A gente não tem nem como pegar essas folhas e usar pra não se queimar no sol. Ó, sai tudo na hora. Por sinal, vocês estavam comentando em... Lajota, a caixa de Pandora só não fala com você. Mano, pior que eu percebi isso também, eu tô triste. Se vocês quiserem, eu faço um mutirão. Eu fico 10 horas parado na frente da caixa e faço uma cabana lá, um acampamento, até ela falar comigo. Que parece que ela já falou com quase todos os participantes da série aqui do servidor. Porque ela não gosta de vampiro. Prontinho, de árvore de cerejeira, eu acho que já temos o suficiente. Vamos entrar nessa torre aqui pra eu ficar seguro? Até porque já tá anoitecendo. Aí logo a gente já pode ir atrás do próximo material. Ó, torre maneira, né? Bonita aqui. Ó que diferenciado. Achei chique, viu? Enfim, o próximo bioma que a gente tem que ir é do bioma de mangroove. E ele tá 5 mil blocos daqui. É, ele tá tão longe que eu acho que mesmo tendo de dia, é melhor eu começar a ir. Porque isso aqui com certeza vai demorar. Uh, olha os caçadores de vampiro. Eu vou derrotar eles pra ver o que se melhora a minha espada. Né? Amor de Deus. Um já foi. Eita. Dois. Ai, peraí. Ó, a espada tá carregando mais rápido. Deixa eu derrotar o líder aqui. Toma aí, Imperial Tere. Ó, você é imortal? Meu Deus. Finalmente. Olha que interessante. Pela primeira vez a gente conseguiu uma garrafa de sangue de vampiro. Bom, eu vou guardar. Nunca se sabe a utilidade disso, né? Mas, foi legal a batalha, hein, galera? Mas agora está de noite. Significa que eu posso andar em paz. Então, vou lá pro meu bioma de mangrove. E a lua cheia ainda, pra dar sorte. Que doideira, parece um vulcão aqui, né? Vai no ar porque tem neve aqui, né? Não existe vulcão com neve. Ou existe. Isso aqui. Ô, ô. Ô, ô. Gente, eu acho que eu exponei uma nave alienígena. O que eu faço com essa informação? Ó, peguei uma netherite também. Mas como eu vou, eu acho que eu não tenho como chegar lá. A parte boa é que eu não vou ser abduzido, né? Eu acho. Tomara. Ô, minha, minha loja. Será que tem alguma coisa diferente no bioma de mangrove? Será que eu vou pegar um pouco desses blocos de lama? Porque é um bloco que não é muito comum de se ter. Então, vai que alguém quer comprar depois? Pronto. Agora, o próximo passo é pegar essas madeiras de mangrove. E elas eu vou precisar de bastante. O problema é que essa árvore é bem ruim de pegar, honestamente. A gente tá fazendo essa escalada aqui insana. Mas, enfim. Vou pegar uns três packs aqui pra não ter risco de faltar. Aí, GG. Prontinho. Foi até que rápido, na realidade. Deu pra pegar quase quatro packs. E eu sei que vai ser o suficiente. Agora, a gente pode, finalmente. Voltar pra casa. Legal. Por sinal, eu acho que eu já falei. Mas, caso eu não tenha falado. Hoje, nós vamos dometicar um vampiro gigante. Na real, um morcego gigante. E nós vamos poder até voar com ele. Contudo, todavia. Agora que a gente já tem os blocos. A gente vai começar a mudar a nossa casa. E o que eu tava falando antes. Era colocar esta madeira aqui. Pelo fato dela ser rosa. A princípio, parece bem estranho. Mas, ela combina. Pior que ela combina legal. Dá um ligue como fica bem melhor. Isso que a gente nem mexeu aqui no telhado e no chão ainda. Não é verdade, Zé? É verdade. É verdade. Isso aí mesmo. Pelo amor de Deus. Ó, se liga como o dia tá combinando mais. Agora, eu vou trocar todo o resto. E eu vou mostrar pra vocês o resultado pronto. Porque vai ficar bem mais legal, né? Pelo amor de Deus, cara. Ó, só pra vocês darem uma olhada só de trocar as madeiras das colunas. Já ficou bem diferente, né? E aí, Zé? Vamos trocar o piso aqui e ver como que fica o resto. Incluindo esta parte aqui. Eu ainda não terminei de arrumar toda a casa. Mas, acho que já dá pra vocês perceber que tá ficando bem mais tematizada. E tá ficando bem legal, né? Mas, como eu tô trocando os telhados aqui também. E tá faltando o tijolo de pedra. Eu queria mostrar pra vocês no vídeo. Que pra quem não tá ligado, a gente fez essa fornalha aqui no último vídeo. Eu acho que foi no último. Que funciona assim. A gente troca um item e esse calor aqui esquenta o item. Eu achei que a gente nunca mais ia utilizar. Mas, quem diria que eu tô usando de novo agora. Já tá sendo útil de novo. Aí, ó, que prático. Começa a sair todas essas fumacinhas. E, aos poucos, tudo vai se esquentando. Sem gastar nenhum carvão. Ó, coisa boa, hein? Vai gastando tudo e foi. Ó, e tem bastante coisa pra mudar ainda. Mas, eu vou ser bem sincero que eu tô curtindo o resultado. Tá ficando bem legal. Mas, agora, eu vou voltar as obras. Porque falta pouquinha coisa. Meu Deus, gente. Pelo amor de Deus, se eu quisesse, dava pra ter feito um vídeo só disso aqui. Vocês não tem ideia. Eu tô há muito tempo nisso. Mas, a nossa casa está pronta. E, por agora, eu não sei se eu pretendo mexer mais nela nos próximos episódios. Vamos deixar um pouco ela quieta agora. Até fazer o nosso castelo vampiro. Mas, deixa eu mostrar pra vocês como que ela ficou. Porque eu adorei. Primeiro que continua sendo o capofo do La Jota. Eu troquei nas caixas de correio de lugar. E as decorações continuam a mesma. A Dina me deu de presente uma cadeira aqui, ó. Aqui, ó. Aproveitando a lua descendo aqui. A noite bonita. Enfim. Aqui dentro ficou assim. Essa é a nossa vista quando entra. Ficou bem legal. Eu gostei bastante. Tem uma arte do La Jota Vampiro aqui. Tem a nossa janelinha aqui, ó. Com a nossa vista que ainda dá pra passar pra lá. O nosso quarto continua igual. Só trocou o chão e o teto. Aqui na cozinha eu coloquei mais uma arte do La Jota Vampiro. Que ficou muito linda também. Esta arte que foi feita por TCL. E esta arte que foi feita por Mega Miseto. Muito obrigado. Muito obrigado. Enviem mais artes pra mim. E de preferência me embarquem no Instagram. E aqui em cima não mudou muita coisa. A gente só trocou o chão, o teto. E eu coloquei o outro quadro que eu tinha aqui. E por sinal, a gente já tem opinião das pessoas do servidor. O que eles deixaram na minha casa. Quer ver? E aí, Zé, o que você achou da casa? Uma bosta. Paia. Paia, viu, Tuguin? Melhore. Melhore. Gente, pelo amor de Deus. Eu elogiei minha casa aí que eu fiquei triste. De qualquer forma, agora a gente vai partir pra segunda parte do nosso objetivo. Que é domesticar o nosso morcego. E pra fazer isso, eu preciso de duas coisas. Uma cela. E essa varinha aqui. Que ela vai permitir a gente dar ordens pro nosso morcegão. Como ficar sentado, me protegendo ou me seguindo. Mas, como pra conseguir a cela, a gente, querendo ou não, tem que derrotar algum mob, deixa ver se ele tem. Ó, Barça, por acaso você tem uma cela pra doar? Ô, gostei da sua sombrinha, hein, cara? Coisa linda. Tamo junto, é que tá, sorry. Ô, você tem uma cela pra dar ou cinco couros? Não, senhor. Tem certeza? Absoluta. E uma etiqueta? Inclusive, nem casa eu tenho, cara. Olha isso. Ah, etiqueta eu tenho. Ah, me dá uma etiqueta, por favor. Toma. Ô, o que você tinha no seu inventário? Ué, porque sim. Justo, justo. Eu tenho pet, cara. Faz sentido. Vocês são muito curiosos, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. O que aconteceu aqui, mano? Eu fiz só pra ver se ele... A decoração tá... Ih. Obrigado, obrigado. Eu tô que tava criticando. Obrigado, obrigado. De qualquer forma, temos a etiqueta. Agora eu preciso de duas peras, uma pérola do fim, um sino e dois gravetos. A parte fácil, tranquila e de buenas, é que o graveto a gente tem. Pronto, graveto. Será que eu tenho um pérola do fim no meu baú? Pior que não, eu não sei como eu vou arrumar isso. Bom, pra conseguir a pérola do fim, eu tenho uma ideia. E é lá no Nether. Ô, Zé, estão te chamando ali, ó. Ô, tartarula. Oi. Eu preciso falar com você, Zé. Fala. Ué, você já tá falando com ele, gênio. Muito burro esse cara, né, mano? Eu não gosto desse jeito. Só tá aqui, eu só... Eu tô aqui já faz um tempo esperando nascer algum Enderman nesse bioma, mas não tá nascendo. A parte boa, eu tive a oportunidade de ver vários morcegos gigantes. Tem esse que é todo preto, tem um que é todo branco e tem várias variações. Eu vou poder olhar todas até decidir qual que a gente vai adotar. Mas por agora, eu descobri que tem uma pessoa. Vem aqui, ó. O Dino, que tem pérola do fim. Ele pode me dar uma. Opa. Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tô brincando, Zé. Tá de dia. Que milagre é esse? Então, né, eu não posso... Peraí, calma. Bom dia. Ô, Zé, deixa eu te falar. Me dá uma Enderpeu, pérola do fim, por favor. Hum... O que você me dá em troca, da Enderpeu, barra pérola do fim? Deixa você poder fazer algum comentário sobre minha skin. E aí, você achou chique, bão? Ô, tá bem bonito. Achei bem bonitona. Chique, né? Com briga com seu guarda-chuva. É verdade, né? O que você achou, Dina? É a última moda em Paris. É uma impressão minha. Ah, é? É da coleção emojis. Ô, boa. Vai, dá um Enderpeu aí pra ele. Ué, por que você não pode dar? Também não entendi. Eu também senti uma. É, é... Eu posso ficar com duas? Pode, pode. Pode ficar com duas. O que você achou da nova decoração aqui da casa? Ah, eu gostei. Eu gostei. Sempre tá mudando. A minha também sempre tá mudando, né? Acho que as casas do servidor que mais muda é as nossas, né? Pior que eu acho que é mesmo, velho. Essa aqui também mudou um pouquinho. Essa mudou, né? Tem que ter uma estradinha pra entreligar nossas casas. Tirar essas gramas. Fazer um jardinzinho pra nós tudo, né? É verdade. Eu acho que a gente vai fazer isso em breve, na real. É, um jardim coberto, assim, com muita sombra. Hum... Tá bom, vamos ver se a gente consegue. É, ou que fique de noite sempre. Enfim, joguei no ar, assim. Tá, ok, ok. Se você quiser, tá bom? Tamo junto, viu? Tá bom, vou pensar. Vou pensar no seu caso. Mas pior que eles são os vizinhos da hora. Eu gosto deles. A gente meio que compartilha os itens, porque toda hora eles estão aqui me roubando e toda hora eu tô indo lá roubar eles. Contudo, todavia, temos agora a pérola do fim que eu preciso. Também só falta o sino e duas penas. E eu acho que eu sei onde conseguir isso. Meu Deus! Bom, de qualquer forma, eu sei aonde a gente vai arrumar tanto o sino quanto as penas. E é bem aqui na Vila Vampiro. Não é pelo fato de ser uma Vila Vampiro. É porque é uma vila e vilas tem sino. Opa, mas eu tô começando a achar que essa vila aqui não tem sino. Eu vou procurar um pouco mais só por garantia, mas... No pior dos casos, eu sei onde tem outra vila. É, pior que é que não vai ter. Então, por enquanto, vamos voltar pra casa e vamos pra essa outra vila. Prontinho. Esta é outra vila que eu conheço. O problema é que os mobs vão me atacar, então eu tenho que ser meio rápido. Pera aí, cara! Eu tenho que ser... Ah, não, tem golem também. Pelo amor de Deus. Vai dar tudo errado. Calma aí, calma aí. Meu Deus! Calma aí! Eu vi o sino ali, mas como que eu vou pegar? Ó, tem um totem ali. Aquilo pode vir a ser uma... Uma vila vampira, eu acho. Sobe, 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 sobe. Não! Calma. Recupera a vida. Calma. Cadê o sino? Caiu aqui, tá bom? Calma, vem pra cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o sino e vou correr pra lá. 3, 2, 1 e... Corre! Ah! Meu Deus, olha a minha vida! Uh! Essa foi por muito pouco. Nossa, eu preciso evoluir meu nível de vampiro. Se eu já tivesse a resistência ou a regeneração, ia ter dado tudo certo. Quer dizer, deu tudo certo, né? Mais ou menos. Dá licença. Deixa eu fazer... Deixa eu ter... Ai, gente, esse é o meu plano furtivo de conseguir comida não funcionou. É que quando a gente pega sangue de humano, rende muito mais do que de aldeão. Falta essas duas garrafinhas. A gente vai ter que achar alguém à toa aqui no servidor. Não tem a escolha. Ô, Tuguinho! Oi! Deixa eu encher minhas garrafinhas aqui que eu te conto uma informação útil. Lá vem. Ô, a última informação sua foi muito ruim. Essa é boa. Confia em mim. Você falou que você mesmo tinha me roubado. Não. Outra pessoa fez mal pra ser dessa vez. Não fui eu. Vai. Olha pra lá. Meu Deus, tá bom. Não, não, não. Não, pera aí. Olha pra lá. Meu amigo, eu não tenho comida. Eu não tenho comida. Acabou a comida. Acabou. Agora você tem mais. Eu vou morrer. Muito obrigado, viu? Agora a informação pra você. O que acontece quando alguém sobe no seu dragão? Ele voa... Cadê meu dragão? Ele voa... É, mesmo que não voe, ele para de ficar sentado e começa a ficar zanzando por aí, podendo escapar, né? Aham. O Victor acabou de subir no seu dragão, desceu e se entrou embaixo da terra. Seu dragão tá assurta lá. Ah, não. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Como é que eu vou voltar, mano? Você não tem uma dessas? Não tem. Quer dizer, tem, mas deixa em casa. Se tu esperar um minuto e meio, eu te levo. Pera aí. Ó, o portal vai abrir. Tem que ser rápido, viu? Porque senão ele fecha. Tá bom. Vai, eu vou matar esse cara. Corre, vem. Cadê esse cara? Esse cara vai brigar, né? Bom, mas deixa eles brigar porque tá de noite. Estou alimentado. Eu vou ir atrás de pena. E aliás, deixa eu ativar meu poderzinho de vampiro. Agora nós enxerga. G, G. Por sinal, eu também vou derrotar vários zumbis que eu vi no caminho. Por causa que uma maneira de conseguir couro é com carne de zumbi. Aí eu explico daqui a pouco mais como. Porém, a cada cinco carnes de zumbi, a gente consegue um couro. Então, com 25 carnes de zumbi, a gente vai ter tudo o que precisa, tranquilinho. Opa. Bom, como é que você tá? O carma é, cara. Sem brigar. Vamos na miséria aqui. Pior que eu acho que tá bem complicado de achar galinha no mapa. Tomara que eu tenha sorte. Ô, Zé, você é dos meus. Você viu alguma galinha por aí? Tá bom. Eu vou considerar isso não. Por sinal, se eu não me engano, isso aqui é algo do mod de vampiro. Mas eu acho que quebraram. Ó, eu achei uma vila um pouco diferente. E aqui, aparentemente, os aldeões não me atacam. Então, eu posso explorar à vontade e sem medo. Tampei esse rio aqui de lava, porque eu acho que ele ia atacar fogo em tudo. Ia ficar muito paia. Opa, senhor. Tudo bom? Obrigado. Uh, achamos uma cela boa. Massãzinha que eu também vou precisar. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Nossa, aqui tá sendo um local incrível. Uma etiqueta. Eu acho que a única coisa que falta mesmo agora são penas. Vamos ver se eu tenho a sorte de achar em algum baú. Eita, olha o quarto do Rock aqui. Tem ideia, você viu? Ah, mas de todos os ídios que eu preciso, o único que eu não consigo achar por nada são penas. Então, eu vou voltar pra casa e eu vou ver se alguém tem. O engraçado é que olha quantas pessoas tem no servidor. E ninguém tá dormindo à noite. Ô, coisa boa. Alegria. Com licença, pelo amor de Deus. Com licença, pelo amor de Deus. Esse vestido tá lindo em você. Olha esse gabinete, hein? Obrigado. Obrigado. Pra melhorar, algum de vocês tem duas penas pra me doar? Pena? Eu não acredito. Que pena, LG. Não tenho. Pô, é uma pena mesmo, né? Você tem? Eu tenho uma. É, mente deveria começar com o de humilde. Ô, não, que isso? Ele deu uma pena aí, cara. Ô, galera, tá muito legal a conversa, mas eu queria perguntar se você tem uma pena pra doar? Uma pena? Uma pena, uma dessa aqui, ó. Você tem uma pena pra doar? Pode abrir a mochila, só que nada. Você tem uma pena pra doar? Você tem mochila, mas não tem mochila? É que eu coloquei invisível. Ahn. Me dá uma pena? Não tenho pena. Você tem uma pena? Um diamante cada pena. Me empresta um diamante? Eu acho que diamante ele tem. Tá me devendo um diamante. Me empresta uma pena, toma um diamante. Toma uma pena. Obrigado, muito bom fazer negócio com você. Tão junto demais, viu? Bom, brincadeiras à parte, que rolou muitas com o pessoal, né? Eu oficialmente tenho tudo. Agora eu só tenho que juntar essa varinha aqui de controlar. E vamos ter o nosso Summon Staff. Staff. Summon Staff. Summon Staff. Pelo amor de Deus. Agora a gente vem aqui. Pior que eu não sei o nome pro nosso vampiro. Comenta aí o nome pra gente colocar no vampiro, depois a gente renomeia. Agora que a gente tem tudo, o próximo passo é ir pro Nether. Porque pra domesticar esse vampirão, a gente vai usar maçã. Então só pra não ter problema, vamos reabastecer a nossa comida. E finalmente vamos pro Nether, atrás do nosso vampiro pet. Será que dá pra trazer ele pra cá também? Não sei, seria legal. Talvez que o Tempete dê. Ó, eu achei o primeiro tipo de vampiro gigante. Que é esse aqui, que é todo preto. É que eu queria ver todos os tipos antes de adotar algum. Ó, esse é o todo preto. Tem aquele que é marrom, que sempre tá perto do portal. Não sei se é de alguém. Também tem um que é todo branco. Que também entra na vibe do negócio de vampiro, né? Que tem os vampiros com o cabelo todo branco, sabe? Bom, acho que a melhor alternativa é ser imparcial. O próximo que aparecer e ficar perto de mim, a gente vai adotar e nós vai gostar dele. Até porque vai ser muito bom que a gente vai poder voltar voando pra casa. Enfim, eu tenho que achar algum agora, né? Você não conta não, não atira. Deixa eu dizer antes que ele tá aqui uma bola de fogo em mim. Ah, bom. Eu achei uma estrutura gigante. Muito desse mob estranho. Piglin, morcego e morcego. Deixa eu subir aqui, porque aquele outro ali, ele tá em volta de um bilhão de mob. Para de fugir, morcego. Ó, tem mais um aqui. Umas par de veredade. Pera aí! Pera aí! Meu Deus. Deixa eu subir nele. Calma aí, toma maçã. Calma aí, eu vim em paz. Ó, esse daqui parece que não tá me atacando. Subi nele, subi nele. Calma. Agora é que nem cavalo. Tem que esperar ele gostar de mim. Gostou de mim? Pera aí. Toma maçãzinha. Deixa eu recuperar minha vida. Vou linkar a Steph nele. Colocar uma cela. Deu certo? Iô! Deu certo! Gê, gê. Tá bom, calma aí. Deixa ele sentado agora. E agora só resta uma coisa pra se fazer. Criar um portal pra casa. Pega ele no colo. Pega ele no colo. Ih, fechou o portal. Como que eu levo ele pra casa? Bom, vou fazer o seguinte. Primeiro vou pra perto do portal com ele. A gente para em algum lugar. E depois a gente pensa nisso. Porque até lá eu posso ter sugestões de vocês no comentário. Mas talvez acabe que ele seja uma locomoção nossa apenas no Nether. Mas já ia ajudar demais. Enfim, não esqueça de comentar o nome pra ele. E agora eu vou ver como que eu faço pra levar ele pra casa. Mas definitivamente, isso foi GG.